Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta E as mãozinhas assim pra ficar bonita Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Coisas esotéricas Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar 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 Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração A minha cabeça está virada A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração